Olá, criançada, tudo bem com vocês? Professor Rafael da União Brasil, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Tudo bem? Fizeram a aulinha passada? Espero que sim, hein? Continuem praticando, brincando, fazendo as atividades, não só minha, de todos os professores. Maravilha, criançada? Vamos começar a nossa aulinha hoje falando sobre a palavra respeito e educação. Desejo todo respeito e educação para todos vocês, assim como para todos que estão ao seu redor. Maravilha? Vamos começar o nosso alongamento? Hoje nós iremos dar cinco pulinhos, alongando para um lado, alongando para o outro, lateral, movimentos laterais, subindo a perninha, joelho, movimentando, alonga, 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 lá em cima, estica. Ótimo! Aqueceram o corpo, movimentaram, pularam, tá certo? Criançada, hoje iremos fazer a brincadeira da corrida sentado. Como que funciona, professor? Corrida sentado. Antigamente, o pessoal fazia isso em gincanas, brincadeiras. Irei mostrar para vocês hoje a corrida sentado, onde você usa o seu corpo pulando, usando o seu bumbum, as pernas, os músculos, o pé para ajudar, usando o movimento, empurrando, só que sem usar as mãos. E sentado, beleza? Irei mostrar para vocês, iremos praticar, trabalhe o desenvolvimento corporal, trabalhe a força, trabalhe a recriação, disputa, vocês vão fazer entre vocês, pega o amiguinho, pega o vizinho, nós precisamos estipular começo e final, para que haja disputa, perfeito? Vou dar um pause no vídeo, irei preparar e mostrar para vocês. Atenção, criançada! Olha lá! A brincadeira da corrida sentada. Vocês vão ficar sentados. Eu e minha adversária, minha esposa, nós não podemos usar as mãos. As mãos para cima ou presa ao corpo. Aqui é a partida, chegando próximo, a imagem aí é o final. Quem chegar primeiro, ganha. O que vocês podem fazer também é, chegou, tente voltar de costas sem usar as mãos. Perfeito, criançada? Presta atenção, um, dois, três e já! Uhul! Corre! Corre! Cheguei primeiro, pessoal! Entenderam? Quem chegou aonde está estipulado? Perfeito! O que vocês podem fazer também é voltar. Você vai ter que voltar movimentando o corpo. Ah, professor, eu consigo voltar pulando sem usar as mãos. Ótimo! Estipulem entre vocês. Corrida sentado de frente. Chegou a demarcação? Vocês podem voltar. No meu caso, eu tenho que fazer o movimento usando o quadril em as costas. Quem conseguir, beleza! Relembrando o movimento sem usar as mãos. Entenderam que é brincadeira, corrida sentada, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem a atividade. Façam. Depois eu quero saber como foi. Disputem entre vocês. É uma atividade que vai ter muita risada. Irão cansar o corpo. Movimentar o corpo. Regra do jogo. Não pode usar as mãos. Tem que estar sentado. Perfeito? Criançada, lembrando sempre. Lavem as mãos. Higienizem com álcool, por favor. Usem máscara por completo. Evitem sair de casa. Estamos passando por uma época difícil. Protejam-se. Aguardo vocês até a próxima aula. Um abraço!